Temos aqui a pergunta do casal Carla Cristina, 34 anos e Luiz Felipe, 34 anos também os dois do Rio de Janeiro A pergunta é a seguinte O que vocês acham de casas de swing? Não me piace Não, não O negócio de troca-troca não rola Esse negócio de troca-troca sabe se lá você pode trocar o ruim para o pior É, tem esse lado Você iria? Eu não Primeiro que eu não Assim, eu acho que tem coisas que são particulares Bom, vai de gosto da cada pessoa Mas eu acho que tem coisas que são muito da gente Enfim, agora não sei, né Porque o mundo está tão mudado Está tudo diferente E no meu tempo a gente era mais Até hoje, né Daquela outra pergunta que a gente já teve Eu acho que tem que ter ali um relacionamento Um sentimento E essa casa de swing você tem que pagar ainda? Ah, lógico Ah, então, né Piorou, piorou então Eu acho que para você Vou falar de novo Trepar Você tem que ter Tem que ter uma coisa É uma coisa de conversa, de cheiro Sabe, uma coisa mais romântica, eu acho, né Talvez eu seja romântica e curável Não, vocês tendem para isso, não? É, você A menina troca para o outro E o outro é muito mais gostoso que o marido Aí o marido fica Aí é o risco que ele pode Aí ele fica com aqueles... Fazer o quê? Aí é o risco que corre Tradicionais chifres É por isso que a pessoa vai curtir por isso, né É uma opção que ela quer É uma questão de gosto É, eu acho que é da pessoa Se a pessoa fica excitada, acha legal, faz Ah, bom, e se estiver insatisfeita com o seu companheiro Vamos lá, quem sabe a gente acha melhor É, às vezes não é nem insatisfeita Não é por insatisfação É um programa É um programa É um programa para ser diferente É um programa para ir para um hotel É um programa É um programa, realmente Enfim, eu acho que tudo é válido Então vai em frente que atrás vem gente Embora Bora casal Quem quer vai, quem não quer fica Fica, acabou Pronto Beijos